Como uma empresa consegue se tornar onipresente? Onde quer que vamos, lá está o símbolo da Coca-Cola, o refrigerante que começou como remédio e hoje vende incríveis 20 mil latas ou garrafas por segundo. Somente os brasileiros consomem cerca de 60 litros de Coca por ano. A empresa se tornou tão grande que seu nome junto com a palavra OK são as palavras mais conhecidas de todo o mundo. Além do grande número de vendas e funcionários, a Coca é responsável também pela aparência tradicional do Papai Noel que conhecemos. E será em grande estilo que iniciaremos um novo quadro no canal. Marcas que mudaram o mundo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio. Esse é o planeta novo. E se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, iremos contar a história da Coca-Cola. Lembrando que hoje também saiu o episódio sobre o McDonald's e daqui a dois dias vão sair os episódios sobre Google e Disney. São grandes empresas que a gente vai começar a contar a história aqui. Da mesma forma que a gente conta a história de grandes pessoas que mudaram o mundo, a gente pode contar a história de grandes empresas, porque pessoas têm um tempo de vida menor, né? Por exemplo, a Coca surge lá em 1800, no final de 1800. Uma pessoa que tivesse nascido no final de 1800 provavelmente não ia estar viva até hoje, entendeu? Portanto, o poder e a grandeza de uma marca pode ser ainda maior do que de uma pessoa, certo? Então, por conta disso, a meta de like de hoje é 50 mil likes. 50 mil likes, pessoal. Gente, é uma meta alta, eu sei, mas eu queria muito que vocês deixassem bastante like nesse projeto, porque é um projeto que vem dando trabalho para toda a equipe, desde os roteiristas até o editor, certo? Então, bora lá para o vídeo e contar para vocês essa história super legal. Pra começar a contar a história da Coca, a gente tem que voltar no dia 8 de julho de 1831, quando lá na Geórgia nascia um cara chamado John Pemberton. Esse cara, ele seria o criador da fórmula famosa da Coca mais pra frente, tá? Quando ele nasce nesse local, ele queria ser médico e tal, mas não tinha condições financeiras. Então, ele vai para um outro lado, ele vai para o lado ali do farmacêutico. Na época, quem queria ser farmacêutico e até enfermeiro tinha uma facilidade que os médicos não tinham. Você não precisava necessariamente ter o seu ensino completo, ter estudado algo do tipo. Você podia ir lá e fazer uma espécie de curso que não era muito longo e você saía formado. Então, era mais fácil do que você ser médico. E também, obviamente, era muito mais barato do que pagar uma faculdade de medicina, porque até hoje é muito caro. Foi o que ele fez, então. Ele se formou como farmacêutico aos 19 anos. Pode ver que é muito novo, né? Pra você se formar na faculdade, ninguém se forma com 19 anos. Ele se formou com 19 anos, isso em 1850. E aí, 11 anos depois, teve uma tal guerra civil americana, que foi a guerra entre o Sul e o Norte por conta da... Por conta da escravidão. Era um problema da época dos Estados Unidos. Ele foi convocado, foi pra guerra e na Batalha de Columbus em Ohio, ele acabou sendo atingido. Quando ele foi atingido, ele passou a precisar de remédio pra lidar com aquilo, porque aquilo deixou uma dor nele permanente. Foi assim que ele começou a fazer um xarope na época, que ia álcool, então era uma bebida alcoólica, que ia ajudar as pessoas a diminuir a dor do estômago e também a dor da cabeça. Essa foi a principal função inicial da coca. Era um remédio. Pra ter uma ideia, quando ele criava as primeiras fórmulas da coca, que ele foi testando até ele acertar, ele levava até uma farmácia chamada Farmácia Jacobs, que é uma rede de farmácias que tem lá nos Estados Unidos. Ele levava até uma farmácia dessa Farmácia Jacobs. Ele ia lá, botava pra vender ao vivo, ou dava pro cara pra experimentar o dono da farmácia. O cara não aprovava, ou o consumidor não aprovava, ele voltava. E ele foi fazendo assim por um tempo. Até que, em um certo momento, deu certo a fórmula, e ele conseguiu levar lá pra Jacobs, e os caras da Jacobs curtiram aquela fórmula que tava sendo proposta, certo? Tanto é que na hora que ele leva essa fórmula, em 86, ele chega em 86 lá, ele dá pra um cliente, o cliente experimenta na frente de todo mundo ali, pá, e o cliente meio que sente uma revigorada na hora. Isso porque a coca já tinha mudado a sua função. Ela se tornaria uma bebida que seria tipo um revigorante cerebral. Como assim? Ele atingiria sua mente pra te deixar ligado. Também, vamos ver qual que era a composição da coca. Coca, que é da planta, a coca mesmo que é feita o pó. O café, que tem cafeína, né, no meio. E tinha álcool. Até por conta disso, por conta do álcool, a coca no início não teve muita venda. A coca teve dificuldade. Apesar de custar 5 centavos um copo no início, que era vendido em copo, não tinha garrafa, não tinha latinha, não tinha essas coisas, quem fazia era o próprio cara da Jacobs lá, ele fazia o copinho, pá, pá, dá pra você e você tomava, certo? Então, a coca, ela não fez muito sucesso no início. Muito por conta de um puritanismo, que era uma galera ali que não gostava de álcool, que achava que pessoas que bebiam álcool tinham que ir pro inferno. Tanto é que, se vocês pararem pra pensar, a gente já tá aqui no final dos anos 1800, e no início dos anos 1900, nos Estados Unidos, tem a Lei Seca, que inclusive a gente já citou aqui no vídeo do Al Capone, onde explica quando os Estados Unidos proíbe o álcool, e o álcool passa a ser uma droga igual a qualquer outra aí, e começa a ser trato, várias coisas do tipo, entendeu? Então, o John Pemberton, já vendo isso, já vendo que existia uma rejeição ao produto dele, falou, vamos tirar o álcool da composição. Foi o que ele fez em 86. Então, no dia 8 de maio de 1886, era vendida a primeira bebida conhecida atualmente como Coca-Cola, que foi o nome dado posteriormente por Frank Robson, que era contador e acabou virando sócio de Pemberton. Foi Frank que utilizou a própria caligrafia para fazer o logotipo. O produto era um xarope com água carbonada, servido em copos de vidro e misturado na hora de servir. No dia 29 de maio do mesmo ano, Pemberton anunciou a bebida pela primeira vez no Atlanta Journal, mostrando o caminho que faria a empresa grandiosa, com investimentos em publicidade que passam dos 20 bilhões de reais anuais. Então, em 87, no primeiro ano da Coca ali realmente dentro do mercado, eles vendem 50 galões de Coca. O que seria isso, mais precisamente? 9 copos por dia. E isso dá um faturamento de 50 dólares para eles no ano. O John Pemberton e o Frank, que eram sócios, olharam e viram, putz, não está dando muito certo. O John, em 1888, tem um câncer no estômago. Como ele tem esse câncer, ele vende a parte dele na Coca por 1.750 dólares para o Frank. Logo depois, no dia 16 de agosto do mesmo ano, ele acaba falecendo. Então, acaba morrendo o primeiro cara que começou toda essa história já, né? Nesse mesmo ano, o Frank também não toca a Coca. Ele pega e vende ela, passa para um outro farmacêutico, que era o Asagrid Scandler, que é um cara que, esse sim, é o mais importante, talvez, da história da Coca, que ajudou a mudar toda a história da marca. E esse cara compra por 2.300 dólares a empresa Coca-Cola. Imagina você comprar a Coca por 2.300 dólares. Bom, o Asa tinha uma dificuldade primeiro, que era colocar a bebida em vários locais. Então, ele foi até os locais e falou, cara, bota aí a bebida para a galera tomar, e eu vou dar um jeito de encher o seu local, beleza? Aí os caras falaram, ah, beleza, se você fala que vai encher o meu local, ok. Então, o que ele fazia? Ele colocava algumas pessoas na estação de trem, onde as pessoas vinham do interior para a capital, e ali, logo na saída do trem, ele botava algumas pessoas entregando uns papéis, uns vouchers, que valia um copo de refrigerante, ou seja, você ganhava, você não comprava o copo. Você também poderia ganhar brindes, como calendário, e coisas do tipo. Então, a Coca já estava indo para esse lado de estampar em tudo que era possível. Começou aqui, quando o Asa Grids entra. E ele deu esse primeiro passo de publicidade, que deu muito certo para ele, e fez com que muita gente quisesse, a partir de então, o refrigerante. E aí, ele percebeu um negócio. Todo mundo que tomava a Coca, curtia. Tanto é que ele também já tinha mexido na forma. Ele entra, mexe na forma, a forma que é chamada de 7X, e aí é fechada a fórmula para sempre, que é a fórmula, basicamente, que é feita até hoje em dia. Todo mundo gostava do refrigerante quando tomava pela primeira vez. O problema era o quê? A dificuldade era você fazer as pessoas tomarem. Então, ele estava pensando em publicidade cada vez mais. Então, no dia 31 de janeiro de 1893, a marca Coca-Cola foi registrada de vez, e no ano seguinte foi vendida pela primeira vez em garrafas de vidro, em uma loja de doces em Vicksburg, em Mississippi. Bom, então começam a surgir as fábricas de Coca, e também os empreendimentos. O Kendler faz o primeiro prédio em Atlanta totalmente da Coca. Isso ali no final dos anos 90 de 1800. E é agora que ele começa a construção dele de fábricas. Ele constrói fábricas em Atlanta, em Dallas, e também em Chicago, além de Los Angeles. Mas a primeira, que até hoje é considerada o maior museu da Coca, fica em Atlanta. A gente está falando de 1895, quando ele está criando a segunda fábrica ainda. Só para vocês terem uma ideia, 14 anos à frente, ele teria 400 fábricas já. Então, o crescimento da Coca nessa época, nesse pedaço que a gente está contando agora, talvez seja o mais importante da história da empresa. Porque foi o que fez ela realmente ficar gigantesca. Em 1897, eles expandem internacionalmente, deixando de ser uma marca nacional, vão para o México e para o Canadá. E a Coca muda tanto de tamanho, que num período ali de uma década, ela acaba mudando cinco vezes de sede e de escritório próprio, entendeu? Então, aquilo impressionava todo mundo, como o Asa Grids estava mudando realmente a empresa. Em 1901, a empresa já tem como verba disponível para o ano 100 mil dólares em publicidade. Olha o salto que ela dá, a empresa dá de 1888 para 1901. É um salto gigantesco. Em 1903, surge a primeira convenção de vendedores de Coca-Cola, que já era muita gente que estava vendendo no mundo todo. Em 1904, a Coca chega no número de 3,8 milhões de litros vendidos. E em 1906, eles fecham um contrato muito importante com uma empresa chamada Darcy, que é uma empresa de publicidade que cuidaria da Coca até 50 anos para frente. E para vocês terem uma ideia de como a parceria foi importante, logo em seguida, ali no final da década, em 1910, a Coca, que já tinha começado a década investindo 100 mil dólares, já estava investindo 1 milhão de dólares. Então, essa empresa aqui, ela cuidou de toda a parte de distribuir a Coca pelo mundo, tá ligado? É uma empresa muito importante também na história da marca. Só que em 1906, aparece um cara chamado Harvey Willey. Esse cara, para você que é brazuca, que mora nos Estados Unidos, você já pode ter visto aí uma praça, uma escola, uma rua, alguma coisa com o nome dele. Porque ele é muito importante por ele ter feito a primeira da sequência de regras de comida e de drogas. O que era isso? Era uma regra que previa um certo padrão de qualidade, de exigência. Você não podia mais simplesmente falar assim, ah, eu vendo um cereal aqui que ele vai ter não sei quantos por cento de açúcar e dane-se que esse açúcar vai fazer mal. Quem comprou, o que está sabendo já do risco? Você não podia mais fazer isso. Você tinha que respeitar um certo limite de qualidade, entendeu? E esse cara estava estudando os malefícios do açúcar e da cafeína, que eram duas coisas que tinham dentro da Coca. Na época, a Coca já tinha colocado algumas pessoas para aparecer ali de garoto propaganda da empresa. Colocou várias mulheres e algumas crianças, porque era para ser um negócio mais familiar, entendeu? Lembra que eles queriam fugir daqui do negócio do álcool? Então, eles queriam ser familiar. Então, eles iam para o outro lado. Como as mulheres e as crianças estavam dando certo, eles mantiveram aquilo. Só que esse cara, o Harvey, ele viu isso e falou, se as crianças ficarem tomando tanto açúcar e tanta cafeína logo cedo assim, elas podem se tornar viciadas nisso no futuro. Ele falou isso. Então, ele fez uma campanha na época que ficou tão famosa que milhares de mulheres escreveram cartas para a Casa Branca para pedir para que aprovasse esse pacote de leis e de regras dele. Então, ele conseguiu fazer com que a Coca, nessa época, parasse de usar a criança nas propagandas para parar de incentivar o uso de refrigerante. Lembrando que esse negócio que ele fez, o Harvey Wheeler, ele fez em 1906, só que muito tempo depois, 100 anos depois, um prefeito em Nova York ia tentar reviver isso daqui, tentando dessa vez proibir refrigerante para a menor de idade. Porque ele achava que refrigerante faz tão mal quanto bebida alcoólica. Então, ele falava, eu quero proibir, tá ligado? Esse cara conseguiu botar ali, de certa forma, um breque na Coca, mas ninguém conseguiu impedir o crescimento da empresa. A Coca, nessa década aqui, teve um problema certo também. A empresa estava tão grande que todo mundo começou a copiar a sua fórmula. E como eles usavam as mesmas coisas, basicamente, para tentar ficar com gosto parecido e mesma cor, e até faziam a garrafa igual, eles não conseguiam diferenciar, o público não conseguia diferenciar uma garrafa verdadeira da empresa e uma falsificada. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um novo design de garrafa, que é esse daqui que está aparecendo para vocês, e falaram, esse daqui não tem como você confundir, isso aqui é inconfundível, isso aqui é o da Coca. Foi um jeito deles arrumarem. E a empresa crescia, crescia cada vez mais. Em 1913, a Coca já estava em 415 mil pontos de venda. 415 mil. Isso há mais de um século atrás, gente. A empresa realmente, ela é assim, gigantesca. Hoje em dia, ela está em 20 milhões de pontos. Só para vocês terem uma ideia. 20 milhões de pontos de venda. Quem que consegue vender em tanto lugar assim? Para para pensar um pouquinho. E foi em 1914 que ele doou 1 milhão para a Emory University. O que é isso? Era uma universidade metodista, uma universidade religiosa, metodista, que ele decidiu pagar para ela sair de Oxford e ir para a Atlanta. Ele pagou, tirou uma universidade de um lugar e levou para lá. Ele pagou 1 milhão de dólares para isso. Por que ele fez isso? Porque o irmão dele, o Warren Candler, era bispo e era dessa igreja aí. Ele falou, vai lá, investe, vai dar boa e tudo mais. E nessa época que ele já começou a meio que se distanciar da Coca, tá ligado? O Aza Gritz começa a se distanciar a partir daqui. Tanto é que logo depois, em 1916, ele se candidata, se elege. Em 1917, ele entra para a prefeitura de Atlanta, certo? Vira prefeito de Atlanta. E ele para então de trabalhar dentro da Coca-Cola. Pela primeira vez depois de tanto tempo assim, né? Ele foca então em Atlanta, porque bem em 1917, quando ele vira prefeito, tem um super incêndio lá na cidade, que faz a cidade ter 1.500 casas queimadas. Então ele teve que ajudar a reconstruir. Tanto é que ele faz várias doações de terreno durante essa época aí, que ele estava trabalhando como prefeito da cidade. E até hoje, se você for lá em Atlanta, tem um parque gigantesco com o nome dele, que é o Park Candler, que foi doado por ele nessa época aqui. Então, olha que da hora. Se você for um dia em Atlanta, procura lá o Park Candler, que é o parque onde o dono da Coca, na época, doou para a cidade. Em 1919, então, o Asa Grids passa as ações da empresa para os seus filhos, para eles administrarem. Só que o que eles fazem? Eles meio que dão uma facada no coração do pai dele, porque eles simplesmente vendem. Quase que na primeira proposta. Era uma proposta muito boa, de 25 milhões de dólares, que para a época era uma grana muito alta, mas ele ficou muito sentido, e por conta disso ele acabou morrendo depois de desgosto. Tanto é que o final da vida dele não é muito bom. O final da vida dele é bem depressivo, que ele fica pensando nessas coisas aqui. Eles vendem, então, para um grupo de empresários e investidores, que era liderado por um cara chamado Ernest Woodruff. Esse cara, ele tinha já um monte de negócio, assim, um monte de negócio mesmo. Ele mexia com mineração, com transporte dessa mineração, com extração, com tudo que era tipo. Só para você ter uma ideia, ele estava numa rede, estava na liderança de uma rede de empresas, que existe até hoje, chamado Trust Company, que em 2018 foi avaliada em 190 bilhões de dólares. Então, é uma empresa gigantesca, que tem várias detenções, eles são donos de banco, por isso que tem tanto dinheiro também. Imagina, ele estava na frente de todos esses empresários. E eles, então, compraram a coca. Ernest Woodruff seguiu no comando até 1923. Logo em seguida, ele deu espaço para seu filho, que era Robert Winship Woodruff. Ao lado de seu irmão George, ambos foram importantes em manter o crescimento da empresa, que já havia herdado de asa um padrão de crescimento perfeito. Um quinto dos ganhos eram investidos em publicidade, e boa parte da renda era doada para escolas, faculdades, grandes eventos, e todo tipo de lugar que a coca pudesse estar. E não é exagero dizer que a marca conseguiu isso. Para se ter uma ideia, durante a Segunda Guerra, soldados americanos tinham poucas coisas ao seu dispor, e uma delas eram as garrafas de Coca-Cola, enviadas de graça para os soldados, e vendidas ao preço inicial de 1.886, de 5 centavos. Então, a Coca, durante as guerras, ela serve o exército americano, ela manda várias garrafas lá e tal, os caras conseguem tomar no meio da guerra, é uma loucura, né? Mas os caras conseguem, tanto é que quando eles voltam, a marca vira meio que parceiro. É por isso que a Coca, até hoje, ela é um orgulho para o americano, porque ela estava do lado dos americanos na guerra, então ela volta como uma parceira dos americanos, ela fica ainda mais forte, se é que tinha como. E nos anos 40, em 1941, então eles chegam no Brasil, e em Recife é produzida pela primeira vez uma coquita. Em 1945, surge a primeira fábrica no Brasil, que fica no Rio Grande do Sul, e de lá para cá, a empresa só vem crescendo cada vez mais, e disso a gente já sabe, né? Aqui no Brasil mesmo, ela é gigantesca, tem fábricas em Curitiba, tem fábrica em São Paulo, tem fábrica em Manaus, tem fábrica em vários locais, e emprega muita gente. Provavelmente alguém que trabalha na Coca, nesse momento, está assistindo o vídeo. Foi nessa época também que a empresa começou a investir bastante nos seus rótulos, e principalmente em desenhistas, que eram importantes e famosos. Entre eles, tem um cara chamado Norman Rockwell, ficou muito famoso nos Estados Unidos por conta de umas capas que ele desenhava na época para revistas, tá? E aí ele foi contratado pela empresa para fazer alguns dos seus panfletos, e também rótulos. E em 1931, contratando um desses desenhistas aí, que são pica pra caramba, o Redon Sandblom, que era um desenhista também, ele é contratado, e encomendam dele bastante produção sobre Papai Noel. Eles queriam colocar o Papai Noel vinculado à marca da Coca pela primeira vez ali. Então a empresa pede para que ele faça um Papai Noel. Na época não existia uma definição exata do Papai Noel. Tinha gente que vestia ele de verde, que é algo que a gente acha absurdo, e tinha gente que pintava ele de vermelho. O Redon, baseado, deixa eu até ler o nome aqui no poema, de Clemente Clark Moore, de 1822, que é A Visita do San Nicolau, é o nome do poema, baseado nesse poema, ele falou, eu vou fazer um Papai Noel feliz, um Papai Noel carismático, um Papai Noel rosado, um Papai Noel gordinho, um Papai Noel, dessa forma, que é baseado nesse poema aqui. Então ele chamou um amigo dele para servir de modelo, e ele poder pintar esse amigo. O nome desse amigo era Low Prints, que foi o primeiro modelo a utilizar para fazer o Papai Noel da Coca. Esse cara, depois de um tempo, acabou falecendo, e o Redon começou a pintar o Papai Noel de frente para o espelho. Ele pintava, então, de frente para o espelho, usava ele mesmo como uma referência para a pintura que ele ia fazer. E tinha um negócio muito engraçado nessa época, que as pinturas dele ficaram muito populares. Tanto é que, no final da vida dele, a Coca estava falando assim, faz mais, faz bastante para quando, tipo, você morrer, ter aí, tá ligado? Porque isso aqui é a obra de arte. Isso aqui está até hoje lá no Louvre, por exemplo, está em alguns dos maiores museus do mundo. Então, realmente, tinha ano que dava polêmica e a Coca recebia várias cartas reclamando dos desenhos por detalhes. Por exemplo, teve uma vez que ele pintou um cinto ao contrário, porque como ele estava olhando no espelho, ele acabou pintando ao contrário. Muita gente mandou carta para reclamar. Outra vez que aconteceu foi que ele pintou o Papai Noel sem aliança. E aí, deu uma polêmica do caramba, porque a galera queria saber onde estava a Mamãe Noel. Por que o Papai Noel está sem aliança? O que o Papai Noel está fazendo da vida? Não sei o quê. Os caras levavam a sério mesmo o desenho do cara, tá ligado? Então, era uma pira. Teve ali nos anos 80 uma época onde ela quase quebra e inclusive eu fiz um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui indicado para vocês, que eu não vou contar a mesma história de novo. Mas, eles quase quebraram e fizeram a Pepsi virar sua maior rival. Uma outra empresa que a gente vai contar aqui a história aqui dentro do nosso quadro, certo? Alguns dados agora que eu vou trazer para vocês sobre a Coca, só para vocês se situarem sobre o tamanho da empresa. Tem uma pesquisa que é feita quase com que todo mundo, do mundo mesmo, que é uma pesquisa sobre TopMind. O que é TopMind? TopMind é aquela primeira empresa que vai vir na sua cabeça quando eu falar sobre tal produto. Por exemplo, Barbeador. Lembrou de Gillette, não foi? Porque é o TopMind e normalmente é Gillette. Então, é basicamente isso. Ah, SuperCola. Tu vai lembrar da SuperBond, que também é outro TopMind. Então, tipo assim, existem os TopMind que são o TopMind de cada categoria. Tem a categoria da SuperCola, tem a categoria de cada coisinha e tem o TopMind de todos os TopMind. Ou seja, qual a primeira empresa que você lembra quando você para pra pensar? Essa provavelmente é a Coca-Cola. Isso porque foi feita uma pesquisa com quase 6 bilhões de pessoas e a maioria escolheu o nome da empresa. E isso em 7 anos diferente. Então, tipo assim, a empresa está em todos os locais. Foi feita uma pesquisa pra ver quem conhecia o logo da empresa e ele era conhecido por 95% da população mundial. Tá? Então, tipo, quem não conhece também, eu acho que tinha, sei lá, 2 anos, 3, não sei, que era muito criança ou que, sei lá, estava caducando pra não conhecer, tá ligado? Porque a empresa realmente conseguiu estar em todos os locais. E pra estar em todo local e servir todas as pessoas o tempo todo, a empresa tem que vender muitos. E são 19.700 latinhas por segundo. Latinha ou garrafa, né, no caso. Mas eles vendem 19.700. Isso dá 1,7 bilhão, 1,7 bilhão de garrafas ou latinhas todos os dias. É coisa pra danar, né? A empresa também virou uma grande dona, uma grande holding, que se chama, quando é uma empresa dona de outras empresas, e ela tem 3.500 produtos diferentes dentro dela mesma, certo? E pra você tomar todos os produtos, pra experimentar, digamos, todos os produtos da Coca, você levaria 9 anos se experimentasse um por dia. Então, a empresa é muito grande, tem muita história pra contar, com certeza não é o fim da Coca aqui no canal, a gente vai contar mais coisas, a gente quer contar sobre a receita em si, a gente se der um dia, se a empresa ver um vídeo nosso aqui e quiser, a gente quer ir lá na fábrica pra poder mostrar como é que é todo o processo. Então, esse foi o vídeo de hoje, o primeiro vídeo desse quadro, espero que você tenha gostado, deixa seu like, não esquece de acompanhar os outros vídeos, tá? Porque eles também vão estar muito legais. Valeu? É nóis, tamo junto, até a próxima. É a história dos Hot Shields. Então, hoje a gente vai falar sobre os Rockefeller, eles são responsáveis por grandes empresas, são responsáveis por grandes faculdades, são responsáveis por grandes uniões, estavam envolvidos em grandes momentos da história, igual a gente contou, em pouco tempo ele já era dono de 90% de todo o mercado dos Estados Unidos. Quem são as famílias? De onde vem esse poder? Essa série terá um total de 15 episódios aqui, porque só os dois primeiros episódios já somam 1 milhão e 400 mil views. A gente vai atrás pra poder falar pra vocês as coisas que realmente aconteceram, o que a gente vai desde 1800 até os anos 2000. Tem muito nome importante com histórias muito legais. É de Samuel Prescott Bush, o primeiro Bush com importância da história. Um de Rockefeller, que foi o grande Rockefeller que teve todo o império do petróleo. Maia Emichel, que aí sim é considerado o primeiro e o pai de toda essa ligação e de toda a família. E essa empresa foi a primeira empresa de um milho absoluto de um bilhão. Esse foi o vídeo de hoje onde a gente contou a história da família mais poderosa da história. e aí o o o o Legenda por Sônia Ruberti